Música Saravaxé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, Mucuil no Zambia a todos, benção para quem é de benção, eu sou Anderson Diogunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Hoje continuaremos o nosso bate-papo, nossos estudos em relação a oráculos. É lógico que eu fragmentei explicações sobre algumas técnicas divinatórias, alguns oráculos que predizem o futuro, o presente dos seus consulentes, para que vocês possam ter um pouco do entendimento do que se trata e como se realiza. Então, eu simplifiquei as explicações, poderia ter feito falas um pouco maiores, mas eu acho que essas explicações são de grande valia para que vocês futuramente possam estar somando cada um desses vídeos, cada uma dessas explicações. Até mesmo porque muitos membros da casa que nós pertencemos, às vezes ficavam realizando algumas perguntas e a gente num grupo de WhatsApp acabava fazendo algumas explicações, mas sempre tinha aquele que não conseguia baixar o vídeo ou então baixar o áudio e a iniciativa de criar o canal foi principalmente para atender as respostas a essas perguntas mais frequentes por parte deles e é óbvio que também expandir isso a todos aqueles irmãos e irmãs na fé que possam estar tirando proveito dessas nossas conversações para se orientar um pouco melhor dentro da cena evolutiva ou principalmente para entender como funcionam determinados atos ritualísticos, métodos como esses de oráculo que eu estou falando agora e se manter informados, confrontar também essas informações com outras porque eu acredito que, assim como os meus vídeos, existem tantos outros irmãos que realizam trabalhos parecidos, trabalhos iguais, então cada um tem a sua metodologia de ensino, tem a sua desenvoltura na hora das falas e como eu já disse muitas vezes para vocês, a minha vai ficando cada vez mais desenvolta a partir do momento que eu vou me familiarizando um pouco mais com a câmera que é totalmente diferente de estar em uma conversação direta, olhando o olho no olho então hoje eu continuo essa explicação sobre oráculo e vou falar um pouquinho sobre o dominó que muitos hoje conhecem como um jogo de entretenimento qualquer criança, qualquer casa de praia tem um baralho à sua disposição tem um dominó à sua disposição e o dominó, assim também como o baralho, é um oráculo e que é utilizado há muitos e muitos e muitos anos principalmente o início da sua utilização foi entre China e Índia e até hoje, por exemplo, em Bali você pode encontrar alguns gurus que tem as suas tendas, às vezes mesmo nas proximidades ali da praia aonde atendem os seus consulentes com as pedras de dominó de uma forma muito simples e prática então eles colocam as pedras de dominó as embaralham umas sete vezes tem um ato, lógico, para que eles possam estar em conexão com o astral para poder fazer a leitura das pedras utilizando também das suas intuições para poder estar prevendo ou simplesmente respondendo alguma das perguntas ali que os consulentes possam estar realizando e aí, pós-pergunta, é retirada uma dessas pedras e ele faz a leitura desses números e utiliza também da sua intuição para poder responder a pergunta do consulente em algumas ocasiões quando o consulente não realiza uma pergunta de forma direta ele apenas embaralha as pedras e faz a retirada dessa pedra e interpreta o número que saiu nessas pedras retiradas para que ele possa entender o que o oráculo quer transmitir para aquele consulente qual orientação ele quer dar para aquele consulente para que ele possa trilhar melhor ou se colocar melhor dentro da senda evolutiva que todos nós caminhamos dentro desse plano a qual habitamos nessa encarnação então, o dominó assim como outros métodos que eu já citei para vocês é um oráculo antiguíssimo utilizado até mesmo para prever determinadas situações de consultas de nobres poderosos até reis ou imperadores aí dentro dos locais citados para vocês hoje em dia ele é muito comum em alguns locais ainda do oriente e pode ser encontrado aí como eu citei a quem visite aí Bali tem alguns gurus ainda que realizam isso de uma forma bem aberta e pode ser encontrado até mesmo nas proximidades da praia como eu disse em suas tendas fazendo esse tipo de de predições do presente e do futuro então o consulente muitas vezes faz uma pergunta direta ou simplesmente deixa que a pedra retirada ou traga algum tipo de informação algum tipo de recado sobre aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer na sua caminhada evolutiva tá certo? então apresento hoje para vocês um oráculo um método divinatório e que talvez vocês não o conhecessem dessa forma e sim como eu citei simplesmente como um jogo de entretenimento tá certo meus irmãos espero vocês num próximo vídeo não deixe de nos seguir nas redes sociais através do Facebook e do Instagram deixe o seu like e se inscreva no canal para contribuir com o nosso trabalho até mais a todos Saravaxé Tchau 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 Tchau